Subseção 5ª. Da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação Artigo 14. Apropos Compete Inciso 1º. Propor, coordenar e acompanhar o desenvolvimento das políticas e diretrizes de pesquisa e de inovação do Ibaiano. Inciso 2º. Planejar, fomentar, coordenar e acompanhar a execução de programas, de projetos e de ações de pesquisa e de inovação. Inciso 3º. Propor e supervisionar a aplicação de normas e de regulamentos pertinentes à pesquisa. Inciso 4º. Articular ações, projetos e programas referentes à pesquisa e à inovação, em parceria com outras instituições. Inciso 5º. Propor, juntamente com a ProEx, políticas e diretrizes para a publicação e a divulgação da produção técnico-científica do Instituto. Inciso 6º. Acompanhar, articular e encaminhar ações referentes às chamadas públicas oriundas de órgãos e fomento à pesquisa e à inovação. Inciso 7º. Propor e acompanhar as políticas de proteção à criação e à propriedade intelectual, no âmbito do Ibaiano. Inciso 8º. Promover ações de incentivo à pesquisa aplicada voltadas ao desenvolvimento regional, em consonância com os arranjos produtivos e sociais locais. Inciso 9º. Planejar, fomentar, coordenar e acompanhar a execução de programas e de projetos de iniciação científica relacionados à pesquisa e à inovação. Inciso 10º. Propor e incentivar a criação de grupos e de núcleos de pesquisa aplicada voltados ao cumprimento dos objetivos institucionais. Inciso 11º. Coordenar os processos seletivos para ingresso de alunos nos cursos de pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância. Inciso 12º. Acompanhar e supervisionar o cumprimento da legislação e das normas internas da pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância, bem como coordenar o desenvolvimento dos seus projetos pedagógicos. Inciso 13º. Orientar, acompanhar e supervisionar os processos de criação, de reformulação, distinção e de reconhecimento dos cursos de pós-graduação, nas modalidades presencial e à distância. Parágrafo único. O desdobramento da estrutura da propis, as competências das suas coordenações gerais e as atribuições de suas chefias estarão definidos no regimento interno da reitoria.